Filho de um pai italiano e uma mãe austríaca, frequentou o London College em Norfolk, onde participou como vocalista em uma banda de punk rock chamada The Rocks Electric & Private Party. Sua ambição inicial era se tornar um advogado, estudou um ano de direito na Universidade de Munique, Alemanha, porém retornou a Londres onde iniciou os estudos em interpretação na Royal Halloway, e mais tarde foi a Bristol Old Witt Theatre School, onde conclui sua formação. Ele fala fluentemente alemão. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.